Ah, eu lembro dessa parte aí. A gente vai ativar os carrinhos, não falei que a gente ia ter que ativar alguma coisa? Como é que eu empurro isso aqui? Você não empurra. E espera. Ah, tá. É o carrinho do terror, velho. Carrinho do terror. Você já andou no parquinho de diversão no carrinho do terror? Não, nunca andei. Ou não tem em Martinópolis? Ah, em Martinópolis não tem, né, garoto? Não tem essas paradas, né, velho? Você nunca viu uma mulher barbada na tua vida no circo, Rax? Não, circo já vieram aqui algumas vezes, já. Certo de solé, aí você já ouviu falar pela rádio, né? Já, já. Ah, esses bichinhos são muito chatinhos, velho, na moral. Já que ele explodiu aqui do meu lado, dentro do carrinho. É, teve um aqui também que fez isso agora. Pelo menos não dá dano. Caralho, podia ter um turbozinho aqui, né? Ah, você também? Ah, você esperou eu passar? Eu esperei não, me obrigaram, né, velho? Eu não teria essa... Fica relax que eu não teria essa educação, não. Ai, cara. Me obrigaram, é ótimo. Me obrigaram a te esperar, porque é até meio puta. Tem que respeitar a sinalização. Agora você se fode aí, ó. Ah, não, né? Você aqui não. Tô passando... Ó, peguei um turbozinho. Você tá lá do seu lado. Achei que você tava descendo aqui, eu vi. Você tá achando que você é montanha-russa já, né? Montanha-russa, massa. É que pariu. Quando não vai em parquinho de diversão na tua cidade, eu entendo que dá merda, velho. Tá vendo? Não, até vem. Até vem uns parquinhos às vezes aqui. Mas, porra, brinquedo lixo, né, velho? O melhor é carrinho de bate-bate. Não que seja ruim. Eu adoro carrinho de bate-bate. Não me entenda mal, mas é o melhor dos parques que vão aí, né? O montanha-russa dele. Roda-gigante, talvez. Roda-gigante rola também. Roda-gigante rola também. Rola aquela canoa lá. Ai, caralho. Não, roda-gigante deve rolar no aniversário da cidade. Aí, tá cheio de bichinho no teto aí. Fica ligado aí. Caralho. Agora ele deu uma corridinha, né? Deu. Você reclamou do tubo aí, tá vendo? Tô até descendo agora. Caralho, não acaba não. Legal que eu tava olhando pra trás. Mas tá valendo. Ligou até o farol agora. Olha lá, tá vendo? Tá moderno esses bondinhos aqui, velho. Porra, não é qualquer mineiro aqui não, pô. Ai, o boom ali. Caralho. Ai, sensibilidade lixo. Passei reto dele. Ah, mas atirar sempre faz bem, né? Só que a minha sensibilidade não ajudou não. Vou ativar um Flemers aqui. Ah, bom. É cutscene. Ui! Ó, tem munição aqui atrás. Ah, você tá do outro lado da garagem. Pode crer. Você tá do outro lado da garagem. Você tá do outro lado da garagem. Você tá do outro lado da garagem. Você ouviu... Vou pegar a munição aí. Não, não tô com o outro lado da garagem. O jogo separa a gente sempre, velho. Isso é bacana. Ah, co-op. Cara, esse é o jogo mais focado em co-op que eu já joguei, velho. O Armour 2 também é foda. Não, não. O portal não tem single. Não é que seja... Não é que seja focado em co-op. Não tem single no portal. Na moral, tem que clicar no botão aí, velho. Não fala que não tem single. Não, é. Lembra que vai tá expoio, blá, 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 blá. Mas, enfim. Mas, esse jogo é muito focado em co-op. Esse é o Armour 2, acho que eu mais curti. Independente de um Halo que você finge que os dois são Master Chief e vambora, né? Tá ligado? Os bichos se explodem, tá ligado nisso, hein? Mano, eles tão dando um ammo pra caramba nessa fase. Nem tá precisando de tanto, velho. Percebeu? Por enquanto. É, por enquanto, mas... Aí, tem bicho vindo por trás, velho. Aqui, pra mim, tá tranquilo. Inclusive, meu parceiro me abandonou. Eu tô sozinho aqui, velho. Ah, é? Ah, você é cuzão. Você já largou o cara e ainda tá botando a culpa nele, né? Larguei o cara. Eu tô só mudando pra frente aqui. Você tá com um só aí? Um cara aí só? Tô com um cara. Ah, agora ele apareceu aqui. Esse co é meio doido mesmo. Então... Aonde que a gente tem que irmos? Pra falar o português correto, aonde termos que irmos? Esse barulho, velho. A gente vamos ter que irmos. Tá ativando o bagulhinho aqui, ó. Essa porra tá girando. Tá vendo o bagulho girar na tua frente? Não, cadê você? Não, eu tô vendo girar uma broca de... Então, olha pra baixo aí. Tá subindo um flag da minha. Bicho aí, eu tô vendo um boomer aqui embaixo. Olha lá, quase me matou. Nossa, a mim também. Ah, morre, 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 morre. Caralho. Vou morrer. Matei, matei, matei o daqui. Aí, morreu. Tive que matar o daí também, né? Puta que pariu, hein? A porrada. Não, não matei não. Olha na minha câmera. Não é assim que você fala? O que você mais gosta de falar? Olha na minha câmera lá. Delta, estamos na plataforma de trill. Copy that? Sending platforms down now. Once you're in the mine, you'll need to find the pumping system. Plantation and plant that resonator. Get it done before dawn. You don't want to be there when the krill come back. It's go time, baby. A voz desse coo é muito... Muito boa, né, velho? Muito badass, velho. O cara tá doido por... Ele é badass, velho, na moral. Ele é mais badass que o Marcos, na moral. Ele é. A voz do Marcos eu acho mó paia, velho. Muito diferente. Muito forçada, né, velho. Ai, vamos subir. Eu acho que é por ali. Tô, calmo completamente de cenário, hein. Ó. Mudou, né, velho. Tá velho. Virou aquele cenário... Aí parece aquele cenário depois do Kratos que morre... Depois que o Kratos morre, tá ligado? É. Achei o de Stalagmite. O Stalagmite e Stalagmite, qual que é o certo? Qual que é o de baixo? Qual que é o de cima? Eu acho, eu acho. Porque foi como eu decorei. Pode ser que seja invertido, mas... Stalagmite é de teto, então é de cima, tá ligado? O Titi me faz lembrar teto. Eu não, hein. Aí eu acho que é de cima. E Stalagmite embaixo. Ah, tá. Ah, tem um colarzinho aqui. Um macetinho pra lembrar da vida. A galera vai corrigir a gente se estiver errado. Não, com certeza vão adorar dar expor se a gente estiver errado. Não, não. Foi por isso que eu falei. Eu decorei, assim, Stalagmite lembrando Stalagmite, né? Como é que fala? Nem sei falar mais. Stalagmite e Stalagmite. É, então. O Titi me lembrando teto e eu sempre acho que é em cima. Entendi. Tá ligado? Mas pode ser que seja o contrário. Seja o contrário. Por isso que eu fico isso na cabeça. Mas, enfim, foda-se. Eu nunca vou usar isso na vida de novo, a não ser que você pergunte novamente. Eu só quero saber pra onde que é pra ir, porque eu tô andando aqui tudo. Eu tô te seguindo a meia hora e a gente só pega munição, pega cordãozinho e os caras tão saindo na porrada lá em cima. Já. Eita, bicho aqui. Caralho, eu dei um dot no primeiro bicho e peguei os dois de trás. Caralho, eu tava com a sniper aqui. Olha o cara atirando em mim, velho. Tá maluco? Esse berg não fui com a cara dele desde o começo, velho. Tô falando, que é cuzão, velho. Não é nesse... Ah, não. Aqui, ali é uma caveira só, né? Ah, é pra cá, ó. Ah, não. Ok, a gente acabou de ir. Caralho, fui pra lá amarradão. Agora sei onde é, viu? Você já viu onde é? Não. Vem pra cá, vem pra cá. Eu tô tentando com essa velocidade aqui e é difícil. Tá foda, né? Cadê tu? A gente desceu ali à direita, era pra vir pra cá, pô. Ah... Caraca, parece que eu nunca saírei esse jogo. Eu não lembro desse cenário, de verdade. Caralho, que divertido. Meu Deus, que chato, velho. Nossa. Agora eu tomei dano, hein? Ah lá? Isso. tu não caiu não, né? Aí eu sim. Ah, tá. Não, tu que eu perguntei. Ah, não. Eu não. Tomando dano nessa explosão direto, velho. Eita. toma essa banda então mano como assim o cara ele tropeçou parado velho ele pisou na água porra como é que ele tropeça e as pernas vão pra frente ai ai sei lá não ele escorregou parado porra de tropeço é esse que você já deu na tua vida ai que pariu não mas eles estavam parados dos lados eles foram pra trás ai já foi lá o primeiro já foi o segundo ai já to muito master no reload já foi o outro só porque eu falei eu errei agora foi o outro mas ele vai aumentando a dificuldade você já viu que vai diminuindo a barrinha é conforme você vai fazendo seguido vai diminuindo você acha que o jogo vai te dar esse mole velho você acha mesmo tá já abri a porta ai caralho que susto ok filha da puta cheio daqueles bichinho daquele enxame lá mano quando eu abri a porta velho ah é tem enxame pode crer ó peguei munição e granada aqui não tem mais nada caminha pra ai mesmo calma que eu tava falei que tu abrindo a porta to muito atrás tu tava abrindo uma porta aqui zé nossa ele ta saindo na porrada ai vou aqui na frente aqui oh oh quando você falou enxame você quis dizer o enxame mesmo ou você tava se referindo a esses bichinhos aqui eram os bichinhos do enxame não do enxame quando eu abri a porta pulou uma porrada na minha cara ah tá mas eles não vieram não não tá tá até porque aqui tá bem claro ainda eu ia agrupar com bray o bird e o gus quem é gus não é coel olha esse bicho irritante vai gritar na casa do caralho olha quem chegou ai chegou teu amigo boomer ai a sniper agora era uma boa em eu to com ela aqui nesse nem vou me arriscar ah eu esqueço de reload escroto ah errei o reload volta que pera é eu esqueço que é uma é um tiro só nessa buçanha ai mandei um redshock mas eu acho que você matou antes pra ser bem honesto minha bala passou direto pegar emo aqui eles estão generosos nesse ato aqui velho pois é eu tô é isso que eu tô bolado que eu tô vendo que vai dar muita nossa nossa senhora hein como dessa altura eles estão normal quebrou nada em um rosto olha a armadura que os caras estão usando essa daí é a mais forte que a do 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 halo ó tem munição ali atrás ali você que não pegou pega lá é pra onde é pra tá é pra lá pro outro lado né é não preciso de munição não tô de boa vambora já tem bicho nojento aqui a estalactite estalagmite não deixa a gente passar não deve ter que explodir isso aqui mata um bichinho aqui perto caramba será que eu pensei certo ou é pro outro lado que a gente tem que ir não sei talvez seja pro outro lado tá com uma granada aí se fosse eu explodir aqui eles iam falar pra entender é caralho tem um bichinho brincando desconto esconde aqui comigo aqui é e 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 Se der merda a escolha foi sua Você que é o culpado Se der merda eu te botei na furada Já sei o que você quer dizer Já sei o que você quer dizer Se der merda a culpa é minha Se der merda a culpa é do seu set Caralho bugou minha câmera Nossa Acabou eu morri Morri que eu tava cercado de macaquinho Eu matei um cara mas os macaquinhos me fuderam Minha câmera tava bugando Ela virava pra trás sozinha É o bicho te atacando Não é bug não Não tinha ninguém atrás Olha lá os bichinhos que eu falo Essa porra não é morcego É meio morcego É meio escaralhado Vou de novo manter a direita Fica ligado que os caras vão vir pra cima Eu não tava ligado no macaquinho Eu matei o cara mas os macaquinhos me fuderam Olha lá Ah não Que sniper do que velho Se bem que eu acertei um tiro Tirando um baço Foi um tiro no kill Pegou a medalha Se não ganhou a medalha é mentira Se não ganhou a medalha é mentira Tô pedindo o caralho vai Dá cara aí tio Tem nego do teu lado atirando em mim aí É ele não dá cara esse desgraçado Pronto Eu tô ouvindo barulho de bicho ainda Tô avançando Tô avançando Caralho vai ser correndo Eu já tô bem do outro lado Tô passando por baixo agora Ah não velho Caralho esse bicho me tá me dando dano muito rápido velho O macaco meteu a cara em cima de mim quando eu tava sem munição já Tá agora eu vou pela esquerda então Só de rápido Só porque agora a gente já conhece o caminho eu vou inverter Ah É vai dar o mais difícil pro jogador com mais skill né Normal 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 Ah é só porque você falou isso eu vou manter eu igual Se eu morrer de novo eu aceito que você é melhor e Que pariu Ah lá já peguei o cara aqui sem ele nem ver Caralho ele começa com a porra da sniper Eu acho que a lança eu seguro o gatilho Olha eu tento matar os caras do teu lado aí Engraçado eu não consegui nem avançar direito Ah matei o cara Matei o cara Aí tá vendo Eu tenho que fazer a minha parte e a tua ficar foda velho Ah cala a boca Ah cala a boca não velho É essa porra aqui por isso que eu morro mais Aí você quer falar o que Vai caralho Pula aí porra Ó tô super avançando aqui já Pra já chamar a atenção deles antes de Ah não agora o cara olhou pra mim aqui Esses macaquinhos que me irritam velho Eles que tão me fudendo direto Os caras nem me matam mais Beleza Ah você veio por baixo aí caralho que maneiro É eu dou uma volta por baixo da ponte O macaquinho passou direto por mim e foi embora Ele veio pra mim aqui Ai tem um cara aqui tem um cara aqui Ah não ele voltou um aqui Valeu matar o cara ali Outro ali atrás ali É um boomer velho Boomer? Rápido Era? Não era não Ah tem um atrás aqui Calma aí Era um cara de dois A minha câmera parecia um boomer Pronto bora Bom agora que a gente Ué Teleportou Ué Teleportou pra você Agora a gente tem que encontrar o Barry e o Gus Essa porra amarela é o que? É lava É lava É tipo lava Ah pula aí pra ver Não dá Pior que não dá Caralho Que que você anda bebendo pra mijar assim Porra Por que a gente veio pra cá e não é pra cá Desde a era dos dinossauros Caralho Nem aquela mijada matinal Depois de um dia só de café Ah vai saber Os dinossauros às vezes mijavam a bagarar É lava de outro planeta Aí ó Isso aqui Como é que você vai querer saber se é normal Tá vendo? Ei Caralho Os bichos Caralho Tá nóis Tô falando Esses bichos andando nessas paredes Eles são igualzinho o Venom Venom do Homem-Aranha Só que menorzinho Pode crer São os Venoninhos Eles são os Venoninhos 응 Ai caralho Venoninho Extra Venoninho Extra Demais Caralho Aquele vídeo é muito bom E aquele vídeo é ótimo Que pariu. Acho que a maioria do pessoal deve conhecer. Conhece, velho, conhece. Todo mundo conhece esse bicho. Que aí, não posso? Não, passou batido. Tem um bicho ali, era tipo aquela aranha, eu acho. Pra onde? Aqui pra baixo. E, ó. Mais perto com o xixi aqui. Tem uma sensação que vai cair, não dá? É, e olha lá a aranha lá. Caralho, precisa ser uma aranha mesmo, velho. Caralho, por que que a aranha é tão apavorante, né, velho? É, velho, acho que é esse monte de tentáculos. Atira nas patas dela aí, ó. Que ela abre e a gente atira no peito. Tava atirando na ca... ó, virou pra trás de novo, velho. Meu boneco saiu correndo pra trás, igual um louco agora. Ele virou pra trás. Eu tô atirando nela, mas tem que atirar na pata. Atira na barriga, atira na barriga. Meu boneco virou pra trás de novo, tá valendo. Aí, agora atira na cara. Quando ela faz aquele movimento, você atira na cara. Para de correr lá, meu boneco louco indo pra cima do aranha, velho. É, o meu tá indo pra lava. O meu tá correndo ao contrário aí, ela tá recuando, ela tá recuando. Vambora, vamos indo, vamos indo. Tem munição, velho. Vamos indo, a gente tem que recuar ela mesmo. Ah, aqui tem munição aqui. Aí, recuou, recuou, recuou. Agora atira nessa porra ali de metal ali, atira ali. Não, não, de metal, velho. Porra de metal, velho. Da ponte aí que ela tava em cima. Ah, nem vi. Aí, jogamos ela na poça de xixi, mano. Poça de xixi, ó. Pelo jeito mata mesmo. Já viu, você que tem medo, o dia que você for tomar um banho contra aquela aranha na quina do boxe, Só dá um mijão que tá resolvido. Ih, pensa que tá resolvido. Vai achando que tá resolvido, sim. Ah, isso é ser badass, velho. Na moral, isso é ser... Ele nem piscou, velho. Valeu, falou. A parada é fundo pra ter enterrado a aranha inteira ali, hein. Pô, desintegrou a aranha, né, gente? Agora, se estima, né, seus babaca. É. Ainda tem o resonator? Moot it, suit it, e ready to get executed!